Eu vi Eu vi Eu sei Que você só ter ouído o seu senhor O que você precisa ouvir E até disse que se ele não falasse Iria desistir E seria a última vez Que viria aqui Mas quem disse Que o senhor É submisso E se você for embora, não vai ser pior, só aumentará o seu sofrer. Se Deus só é Deus, quando lhe dá a vitória, então não precisa o adorar. Porque o nosso Deus é um Deus que exalta, mas também gosta de provar. Clame a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer. Quando o filho quer algo de um pai, primeiro um carinho Ele faz. Pra depois receber. Pode ir, se só quer vitória, se só veio pra pedir. Mas pode ficar, se veio para adorar. O teu lugar é aqui. Mas quem lhe disse que o Senhor é submisso a você? E se você for embora, vai ser pior, só aumentará o seu sofrer. Se Deus só é Deus, quando lhe dá a vitória, então não precisam adorar. Porque o nosso Deus é um Deus que exalta, mas também gosta de provar. Clame a Deus. Clame a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele possa oferecer. Quando um filho quer algo de um pai, primeiro um carinho Ele faz. Faz, pra depois receber. Pode ir, se só quer vitória, se só veio pra pedir. Mas pode ficar, se veio para adorar Teu lugar é aqui Pode ir, se só quer vitória Se só veio pra pedir Mas pode ficar, se veio para adorar Teu lugar é aqui